Aleluia! Porra! Eu tava desistindo já Fala meu amigo boa tarde Deixa eu ver qual é seu nome aqui Ah não dá pra ver o nome não Não dá pra ver porra do nome do cara Beleza Então vamos jogar meu brother Vamos se divertir aí E é nóis Eu não tenho muito que mexer nesse time meu não Essa parada aí Ah uniforme Deixa eu só mudar o uniforme aqui Bora Isso não demora não hein meu amigo Pelo amor de Deus Ae Obrigado Vambora meu brother Pelo amor de Deus É muita diferença Quem morreu Quem morreu nessa porra aí Caralho A primeira partida que o Celtic jogou aqui foi em 1892 A aparência certamente mudou Mas a emoção é a mesma Uh Pra você que chegou agora a partida já começou Boa! Sai lá jogador isso Vão virando Vão virando Ó o Xhaka pedindo a bola Tá com moral o Xhaka Demora a mão pra tocar no meu filho Jogou a bola lá pra frente Metida de bola ali pro companheiro Bola enfiada entre a marca feia batida Ouuu O Noé já começou a fazer milagre Bolão 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 do Mané ali pro menino El Ninho Torres Boa! Beleza, beleza 1x0 Greenwood Greenwood Ouuu Saiu bem jogando bem Jogou na frente pra ver o que dá Gole Agora é a vez de Van Basten Toque pelo alto Calma que é nossa Calma que é nossa Tá tocando aqui no meio Você nasceu em 89 meu brother? Eu nasceu em 89 também velho Então nós dois temos 31 anos né Não sei se você nasceu em 89 Tá na sua ideia 89 aí Meteu a bola ali na ponta Deve ser da época do Ingeleven também né Botar Roberto Carlos no ataque Abriu o jogo pela ponta Mané Enganou a defesa E lá vem ela Mais um de cabeça Abriu o jogo pela esquerda Gueye Foi falta e o juiz está confirmando Ué! Falta de quem Niquem? Falta de quem Niquem? Não entendi nada Entendi nada Vamos ver Deixa o replay mano Vamos se divertir cara Tá com pressa? Na hora de sair a bola você não tá com pressa não né? Fica lá uma hora lá pra sair a bola Bota a mané pra correr então Bota a mané pra correr então Alves Meteu um bico nela Lá pra frente Não Pra que você dominou pra frente meu filho? Tá maluco? O Rangers Está dominando completamente o jogo Tem mais posse de bola e a vantagem no placar A defesa está muito bem montada Caraca a bola espirra e cai no pé do boneco né? Muito legal isso aí Deixa não Olha só Fale pra não deixar CR7 é sinistro o jogador E não é que ele conseguiu avançar? Tira daí E ele consegue afastar a pressão Meteu ali pela direita Ah velho Como é que aquela bola bateu nesse cara mano? Agora é a vez de Van Basten Agora é com o Maradona Van Basten Quem é? A metida de bola pra frente Oh! Deu certo hein? Eu quis fazer isso aí Chegou junto Roubou a bola Recebando a bomba Caraca esse mané tá finíssimo né? Ah velho Toca logo mano Demorou demais pra tocar a porra da bola Seu ingrato Boa Ai velho O Defesa foi muito bem Não deu espaço Pra ele correr Nem pra defender Ah! Fez bem a leitura hein mano Recebe Ronaldo 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 Para de espalmar essas bolas aí Alisson Porra Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr O que? O que? Caraca! Tira daí! O jogo tá bom mano O jogo tá bom hein Tá pegando fogo esse jogo aqui Eu só não quero tomar gol Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha o sufoco hein mano O cara tá botando pressão Joga bem o cara Botando pressão Vamos pra dentro meu brother É isso aí É sem demora Tá vendo como é que é bom? Tá vendo? Se eu ficar enrolando aqui agora É ruim não é? Então vamos jogar porra Tem enrolação Mas quando tiver uns replayzinhos maneiros Pode deixar né porra Olha se eu fosse ele Se eu ia continuar jogando É como se tivesse 0x0 Tem que manter a seriedade O foco A intensidade Tá marcando bem mano Tem que rodar bem a bola Não vou gaiolar não Nossa mano Caraca a bola bate no pé do cara E continua ali né Muito engraçado isso Opa Que beleza É mano O cara joga bem Ele controla a bola direitinho Nossa Mano Você fez isso por querer velho Caralho Que imitada hein Porra Eu dei muita sorte agora Vão assistir ó Foi jogada maneira ó Vão assistir ó Você não quer ver sua jogada ó Nossa Eu parei mano Na jogada Eu não entendi nada Que você ia fazer ali Jogou bem pra caralho Não fez o gol Colocar de falta de sorte mesmo Acontece O rei da pisadinha É o rei da pisadinha É o rei da pisadinha Ah Esse menino é louco Esse menino O que que ele fez velho Caraca Saiu com bola e tudo mano Chegou bem Chegou bem Recuperou a bola Olha matou todo mundo Matou até o meu jogador Oh Ih travou São internet aí velho Ah tá Derruba não mano Pelo amor de Deus Dá pra você ganhar ainda o jogo Você tá jogando bem pra caramba Aí ó Você joga bem velho Você joga bem velho Só que você O que que você fez aí O que que é isso mano É mano Como é que eu saio daqui agora? Tem que ter calma pra tocar bola aqui né Ah Foi falta lá atrás Deixa eu só substituir aqui mano Rapidão Caralho Não tem um cara que eu quero meter aqui Meu Deus Ih vai ter que ficar assim mesmo Vambora 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 Eu queria tirar o Greenwood mano Mas eu esqueci de botar a ponta direita no banco Fiquei sem ponta direita no banco Ih carai Girou em cima dele Eu to girando em cima dele Porra mano Olha Olha o Alisson só espalma velho Ou é chute macetoso que você tá fazendo Como diria o grande e modesto filósofo Somar Caquenta Mentira Nesse caso fui eu mesmo que falei isso É agora não dá pra ter medo de arriscar né Mauro O time tem que se lançar ao ataque Pra tentar ao menos um golzinho Eu nunca falei isso Milton Ah velho Na última ali Foi bem mano Ah porra Procurou alguém ali na frente Eu moro hein mano Vai tomar hein Ah Torres Porra Nossa velho Que cabeceio de merda Esse que Fernando Torres fez velho Aí o Gullit vai ganhar todas É esse cara toca bem a bola mano A metida de bola Jogou na frente pra ver o que dá Mané Vem com tudo pelo lado esquerdo Agora é com Torres Bola enfiada pelo meio Jogou Ah Nossa ainda deu Ainda deu tiro de meta Caraca mano Que isso mano A máquina tá dando uma roubadinha Legal hein Ah Não era aí que eu queria esse passe Nossa Boa Torre Alinho Ele é esperto Ele é esperto Ele é maroto Não vou deixar pra memoração não mano Não vou te sacanear não Vambora Vambora Você que tomar gol é foda Você deve ter ficado puto aí Vambora jogar mano Vambora jogar Ô mano Não faz isso não cara Onde você tá jogando bem velho Não precisa babar velho o jogo Fica de boa Rapaz Isso aí você só Mano Deixa eu te dar uma ideia velho Se diverte brother Eu não sei se foi um acidente Ou se foi incompetência mesmo Na verdade é que eles marcaram o gol Recebeu a bola Agora ele procura espaço Isso aqui é um jogo mané Se eu for ficar estressado com essa porra aqui É mané com mané É mané com mané Boa pai Ó Te dar uma ideia que Semana passada mané Eu disputei um campeonato Na vida real mesmo Eu jogando O meu time tava perdendo de 3 a 0 Mas tava perdendo de 3 a 0 No primeiro tempo Segundo tempo a gente empatou o jogo mano 3 a 3 Tá ligado? Isso é um pateta que não sabe perder Tá ligado? Ah agora quer jogar né É isso aí brother Vamos jogar porra Esteja perdendo de 10 a 0 mano Mas perde igual homem Perde com dignidade porra Passeou em campo hoje hein O time nem... Tacou? Não adianta nada você fazer isso aí Após esta partida Alguma coisa... Tamo junto até a próxima brother Boa sorte aí na próxima partida